Música Bom dia Leste e Norteeste, meninas! Sobe o som, meu Gabigol! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do ranga, na hora do almoço, né? Essa hora é sagrada! E é nessa hora que o Balão Geral chega pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. O combinado aqui não sai cara, a partir de agora, já que tinha o Emucuri, Vale do Aço, Vale do Oio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento sul na pegada do BG, com a assinatura da pioneira, a TV Leste. Vem, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício. É isso, Marçul, põe a voz do Edinho aí, aquela voz potente, esse é Nicomedes Felício. Aí sim, aí sim, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, não me abandone, vamos pra cima! Quinta-feira, considerado ou consagrado o dia universal da lembrança. Qual é a sua lembrança de hoje? É Vanique. O que ele almoçou ontem, muito bom, é uma boa lembrança. Sua lembrança de hoje, Lamonier? O dia que ele viajou, viajou pra onde, Lamonier? Você não me falou? Hã? Ah, o dia que ele viajou na maionese, só se for. Uma lembrança boa, meu diretor bebiano? O dia que comeu macarrão na chapa, foi ontem, foi ontem. Vamos dar o ar da graça a Roberto Tomás, que está aqui, nas férias de Felipe Ribeiro, nosso editorzão aí. Qual é uma boa lembrança, editorzão? Ah, edição do nosso Cidade Alerta, que nós começamos junto. O papo aqui é reto, o que é, é e pronto! Ah, aí sim, Tomás! Aplausos pra Roberto Tomás aí! Que boa lembrança, hein? Boa lembrança! Agora, veja bem, hoje é dia... Ah, qual é, Gabigol? O Gabigol, lembrança do placar de ontem do Atlético. Ah, que lembrança do cão! Que isso, Gabigol! Do esporte, não agora não! Quinta-feira, 4 de julho de 2024. E eu esperava que vocês fossem dizer que é um dia de lembrança aos Estados Unidos da América. Ó, nós estamos no Brasil. A ideia desse diretor bebendo? E a relação que nós temos com os Estados Unidos da América, bebendo? A nossa região leste aqui, ó. Não, o dólar tá caro, é porque não sei o que, não sei o que da economia lá, não sei o que, ué. Não, os Estados Unidos, nós temos o respeito pela... Ah, você fica puxando o saco dos Estados Unidos. Não, rapaz! É porque tem uns brazucas lá, meu filho. É o dia da independência dos Estados Unidos. Ué, é o povo que põe preço no dinheiro do mundo, ué. E o povo é bom mesmo, o povo é bom mesmo. É, é assim. Agora, eu vou desafiar quem tá nos Estados Unidos da América, então. Acompanhando o Balanço Geral, mande uma foto no nosso WhatsApp, DDD33. Mande áudio, não só foto. DDD3399111443. Manda aí uma mensagem falando do seu sentimento de morar nesse país aí. E você que é da nossa região, certo? Que está aqui na região, tem um parente dos Estados Unidos. Quase não tem ninguém aqui que tem parente dos Estados Unidos. Você tem parente dos Estados Unidos, Lamonier? Você tem parente dos Estados Unidos? É, só o Lamonier que não tem. Lamonier, na verdade, você nem parente tem, Lamonier. Essa que é a verdade. Não, você é sozinho? Seu pai esqueceu a data do seu aniversário? Deixa eu fazer minha abertura, Lamonier. Como eu estava dizendo, você que mora aqui e tem parente dos Estados Unidos, eu tenho irmão nos Estados Unidos. Alô, Faustinho, tamo junto. Tenho primos lá, amigos. Você que tem um parente que mora nos Estados Unidos, manda mensagem aqui, DDD3399111443. Mandando uma mensagem de felicitação a eles por essa data emblemática. O país para lá, tá? É que nem no 7 de setembro, Lamonier. O que é que tem de mais? Comemorar 4 de julho também. O BG já está no ar com imagens. Ao vivasso da nossa super câmera no pico da Bitu Luna. Mostrando a região do bairro Lagoa Santa em Governador Valadares. Conseguiu, Lamonier, comprar a casa lá já? Juntou o dinheiro da entrada, né? É, aí, 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 meu amigo. Aí você vai rodar lá, você vai achar a casa de um milhão, né? Tomás, Tomás, tá uma casa lá. Só que é mais pra cá. É no Grande do Queijo já. É, tá ligado, Tomás. Tem também imagens. Ah, o vivasso da câmera que fica instalado no prédio da TV Leste mostrando JK 1 e 2. Olha, Lamonier, nenhuma nuvem no céu. Não, tem nuvem sim, tá lá no fundo. Aquela fumaça churrasco, aquela fumaça lá no fundo? É, eu nem quero saber o tamanho do boi que esse homem tá assando, não. Olha lá a fumaça. A fumaça como é que ficou escura? Isso não é boi não, bebê, Ana. Você tá queimando pneu. Agora, aquela fumaça branca lá no fundo pode ser churrasco sim. Tem a JK 1 e 2. Obrigado pela audiência, minha gente. Olha o tanto de energia fotovoltaica lá, Lamonier. É, a gente podia ter descoberto isso antes, né? Você aí que tem energia fotovoltaica e tá precisando de um CPF pra colocar, pra comer um muncado dessa energia da sua usina. Eu tô aqui. Você também, Nike? A temperatura pode chegar a 33 graus. Como eu disse, o histórico 4 de julho, independência dos Estados Unidos da América. Temos uma relação direta com esse país, com certeza. Umidade relativa do ar varia entre 39 e 87%. Vem comigo porque tem informação no ar. E o balai tá cheio, ó.